Vai chegar bem, o cara dizia, eu acho que é um pedaço forte, como sempre é forte, como sempre é forte, como sempre é forte, que é como se tá se desenhando, né, as finais. Pelo que eu tô entendendo, faltaram peças de reposição na hora que alguém se machucou, né? É, eu acho que se você olhar direitinho, teve o Cascada, teve o Rogério, aí eu vejo o campeonato, teve a LK, teve o Eduardo Mando, com muitos atletas, né, tô aqui dentro de escuro, mas eu acho que no quadrangular nós temos sorte de ir forte, é um time grande, de camisa, eu acho que o Cidabiruba não pode ficar, pode ficar chateado, vai ficar achando que tá tumulto, que nós vamos reverter isso, tenho certeza que no quadrangular nós vamos entrar firme e forte. A grande preocupação que a gente sente com o torcedor, Toninho, é que o torcedor não vê o time apresentar um futebol bonito, vistoso, objetivo, não só na questão das peças, das perdas das peças, mas sim na questão do futebol possível, não faz como se sente até agora. Você também vai pensar assim? Eu acho que a gente tem que melhorar agora, hoje nós tivemos a posse de bola, o posse de bola foi tordido, não. Felizmente, o Santa Cruz teve uma chance, foi fundamental, o Santa Cruz parece que não deu um chute agora, não deu um chute. Duas chances teve o Santa Cruz, ou foi igual aos dois correntes? Pronto, felizmente, e quando a Maré tá brava, sempre lasca, mas o grupo tá fechado aí, vamos trabalhar pra o patrangular, tendo mais dois golpes, né, contra o Serra Talhada, o Sábado e depois para o Central, e vamos forte. O grupo não pode menosprezar a força do Náutico, na minha tradição, e vamos entrar forte. Tá tudo tranquilo? Tranquilo, o meu técnico do Náutico vai trabalhar, tá trabalhando no Náutico, e não tem essa de questionar o trabalho, não. A Maré fez um trabalho bom, subiu o time, teve dificuldades, tá tendo dificuldades com o papel, mas eu tenho certeza que nós vamos reverter isso.